Oi meus amores, olha só eu aqui de novo e o meu bate-papo hoje é super inteligente, hein? Vou conversar com ela, Miriam Rezende Gonçalves, que sabe tudo sobre o mundo espacial. Começa agora, lisa, leve e solta. Ao meu lado é a Miriam Rezende, dá um beijo aqui, gostosa, linda, que tudo, jornalista também, né? Jornalista. Jornalista, gente, peguei ela aqui em São Paulo e falei, você precisa conversar comigo sobre tudo, sobre esse mundo que a gente quer saber, né, na verdade, um pouco mais sobre Alcântara e sobre a história do teu livro também, né? Alcântara. Primeiro lugar, por que esse título? Pra gente poder explicar pras pessoas que não conhecem ainda o Centro Espacial. Alcântara é uma península brasileira que fica localizada no estado do Maranhão e é considerada o melhor espaço-porto do planeta. Que maravilha. E em cima disso, você criou uma história de ficção. Olha, gente, esse é o livro. É quase uma história, é você que tá aqui nesse livro. Também. Também, porque é uma mistura, né? É uma mistura. Na verdade, e um amor de pai, podemos dizer isso? Olha, eu vou contar, vou contar pra vocês o que que é. Mas deixa eu só falar, então, o que que é Alcântara. O que que é o melhor espaço-porto do planeta? É um lugar muito alto, o Brasil é muito rico, né? E a gente não sabe o tamanho da riqueza que a gente tem. E o Alcântara é uma península localizada no Maranhão, que tá 3 graus, 2 graus e pouquinho, quase 3, próximo à linha do Equador. Isso significa que qualquer foguete que decolar dali ganha um impulso extra. O termo certo seria velocidade extra de escape. Um coice, um impulso, um empurrão, e isso pode economizar até 30, 40 milhões em um lançamento de um foguete. Que economiza combustível, né? Economiza combustível, exatamente. E combustível é muito caro no lançamento de um foguete. Uma coisa muito importante que eu preciso falar, preciso falar pro teu público, que você é uma grande comunicadora, então isso é o mais importante da história que eu acho hoje, é que eu vejo muita gente falando, pra que gastar dinheiro pra ir pro espaço com tanta gente passando fome aqui na Terra? Porque já tivemos três tentativas, né? Tivemos... essa aqui foi a grande catástrofe, né? Eu escrevi inspirada nessa história por essa catástrofe, que resultou na morte de 21 cientistas. Mas muitas delas deram certo, é normal acontecer. E você fazia pesquisa, né? Você fez uma grande pesquisa, você trabalhou, inclusive, em cima disso. Eu perdi... E trouxe essa história para o livro, em cima de tudo que aconteceu, em cima dessa tragédia. Eu perdi um primo no acidente. Entendi. E ele... a mãe dele era irmã do meu pai, e ela não tinha filha mulher, então eu era a filha mulher dela, e ela... eu morava no Rio de Janeiro, na ocasião, ela foi pra lá se recuperar dessa catástrofe. Entendi. Então, por isso que você resolveu... Eu, sentindo aquela dor da mãe, que geralmente algumas pessoas pintam, desenham, praticam esportes pra descarregar a dor, eu recortava tudo que saía de Alcântara e criei um material enorme de pesquisa. E, em cima disso, criou, né? Nasceu o livro. É, daquela história da catástrofe, de uma tragédia familiar, eu fiz um suco de limão, um bolo de limão, um pudim de limão, e virei uma ativista da causa. Tá, mas você também conversou com outras famílias também, que perderam também seus parentes? Ou só foi em cima da história do seu primo? Na verdade, eu criei uma ficção. Eu me mudei do Rio pra São Paulo e fui fazer pós-graduação em roteiro, argumento em roteiro, na FAP. E aí eu fui participar de um workshop de um mago da dramaturgia que tava chegando no Brasil. Eu tinha que escrever um argumento de 20 páginas. Então, eu misturei ficção, realidade, pra colocar termos difíceis de uma forma simples. Entendi. Pra popularizar. Velocidade extra de escape, o impulso, sabe? Pra fazer o porteiro entender, a faxineira entender, pra popularizar, pra chegar numa linguagem popular, pra pessoas simples, pra atingir um público que a astronautica não tem. Não apenas os amantes da ciência e tecnologia, como um outro público pra entender a importância disso daqui pra gente. Tá, entendi. Mas por que Alcântara, a gente sabe que é o melhor lugar aqui no país, você já comentou, por conta da linha do Equador, enfim. Mas por que os Estados Unidos, eles são pioneiros nisso, a gente sabe disso, mas por que os Estados Unidos, que é de todas as formas, entrar aqui e tomar conta de Alcântara e não deixar os brasileiros? Ou os brasileiros já estão em Alcântara também, porque antigamente não podia, né? É, mas isso foi na época do Fernando Henrique Cardoso, que era um acordo realmente... Naquela época a gente era muito colonizado. Hoje não, né? Hoje a gente tá mais... É, mas o presidente Jair Bolsonaro, inclusive participou, num tempo atrás, e ele também foi contra. Ele foi contra. E hoje ele assinou. O contrato, ele é maleável. Ainda vai pro Congresso, né, gente? Exatamente. Não, ele foi aprovado agora pelo Congresso, foi aprovado pelo Senado. O que que acontece? Eu vou tentar te explicar. De uma forma assim... Na Fórmula 1. Não tem um lugar no box da Ferrari que você não pode entrar? Sim. É isso. Antes eles queriam deixar entrar em lugar nenhum, na época do Fernando Henrique. Agora não, agora é tipo o box da Ferrari. Por quê? Porque envolve patente tecnológica. O que que é patente tecnológica? Eu escrevi um livro, eu tenho direito a ele. Você formatou seu programa, você tem direito a ele. O Roberto Carlos escreveu uma música, ele tem direito a ela. É patente, é registro. E os Estados Unidos detêm cerca de 80, 90% da tecnologia aeroespacial no mundo. Eles são os melhores. Não adianta. A Rússia tá ali, desde que o mundo é mundo. A China chegou com tudo. Israel, Índia. Os próximos 20 anos serão marcados pela nova fronteira espacial. A Chanel tá fazendo desfile inspirado em tecidos espaciais. A Max Mar em tecidos espaciais. A NK Story, da Nathaline Klein. Então, mas você tá falando de marcas internacionais, né amiga? Marcas, né? Mas é porque tá vindo. Conhecidas mundialmente. Tá vindo. Mas quando é que o Brasil vai lançar o seu primeiro foguete? Ai, todo mundo quer isso. A gente tava falando sobre isso agora, nesse bate-papo. Mas eu acho que uma coisa muito importante da gente falar é isso. Não é gastar dinheiro pra ir pro espaço. A gente vai pro espaço pra resolver os problemas da Terra. As mazelas da Terra. Por exemplo, nós só temos câmera acoplada no celular por causa da conquista espacial. O tênis só tem amortecedor por causa da bota do astronauta pra pisar na Lua. Nós só temos equipamento de raio-x, ressonância magnética, cirurgia de catarata. Tudo coisas que a NASA ou o Canadá desenvolveram pra resolver algum problema na estação espacial. Hoje, cientistas mandam experimentos dentro de uma cápsula que tá dentro de um foguete para o espaço com a cura da AIDS e a cura do câncer, porque lá não tem bactéria. Então, eles levam a gravidade zero pra testar lá, ver como funcionou. Ou seja, nós temos a cura da AIDS, nós temos a cura do câncer, nós temos câmera acoplada no celular. Nós temos satélites meteorológicos pra saber se vai chover, se não vai. Pra controlar a colheita e não perder a colheita e ter um aproveitamento melhor dessa colheita. Então, ir para o espaço não é gastar dinheiro. É muito pelo contrário, é resolver os problemas e as mazelas da Terra. Tem muita gente que é contra, né? Por falta de informação. Isso já foi assinado, inclusive, em várias petições, né? Você tá falando do acordo. É, da questão do acordo. É, o acordo agora já foi aprovado, agora não tem mais jeito. Já passou no Congresso, já passou no Senado. Eu sou a favor. Eu acho que ele tá muito maleável. A gente tá lá com a base fechada. O que é que tá mais maleável? O acordo, o AST. O acordo, no geral, está maleável. Mas é maleável em qual sentido? Não é mais como foi na época do Fernando Henrique Cardoso, de não pode entrar em lugar nenhum atentado. Porque era realmente um atentado à soberania nacional. Hoje não. Hoje pode. Hoje a base é militar, é nossa e a gente vai poder entrar em todos os lugares. Antes a gente não podia usar o dinheiro no próprio programa espacial. O dinheiro de, tipo, um aluguel a gente vai poder usar. A base da França, em Curru, faz isso. Aluga para outros países. Nós alugamos uma base para lançar satélite. A China aluga a base da França para lançar satélite. É mais de um bilhão. Esse dinheiro pode vir para a gente. Na verdade, mais de cinco bilhões, né? É, mas eu falo assim, que a gente acaba perdendo em cada lançamento. Isso é muito proporcional ao que tá acontecendo. Mas agora vamos voltar um pouquinho para o livro. Alcântara, é o livro. Alcântara, a história inspirada na história. Isso. Seria a história inspirada na história, que seria a história do seu primo e a história dos 21 mortos naquela tragédia. São os 21 heróis. Eu quis preservar, eu quis documentar, registrar essa história. É ficção. Vai virar filme. Ah, vai virar um filme. Vai virar um filme, já tem contrato assinado, já tem tudo em andamento. Pra quando? Três anos. A gente quer preparar o espaço, o espaço, o território. A gente quer preparar o território brasileiro. A gente quer preparar a chegada desse filme, mas será pela Escarlate, que tá fazendo agora o filme da Suzy Pires, de perto não era normal. Então o contrato tá assinado com a Escarlate, produções artísticas. Sim. E você esteve quantas vezes em Alcântara? Eu tive uma. Uma. Por que você pediu muito pra... Porque não é fácil ir em Alcântara. Não é assim, ah, eu vou em Alcântara, gente, amanhã eu vou visitar. Não é fácil, é um espaço muito difícil. A base, né? O centro de lançamento de Alcântara. Porque na cidade ela é aberta pra visitação, você pode ir. Exatamente. Tem quilombo, tem praias lindas, tem restaurante. É quando a gente fala em Alcântara, gente, porque a gente tá falando justamente da base. Da base militar. É uma base militar que não pode entrar, tá, gente? É impressionante, né? Impressionante. Mas muita gente conta, inclusive, tá gastando dinheiro, por que tá fazendo isso, pra que lançar foguete, pra que o Brasil fazer... Falta de informação. Olha quanto benefício eu acabei de te citar. Sim, exatamente. Imagina conseguir a cura da AIDS do câncer. Sensacional. Do câncer, então, né? Porque a AIDS nem mata mais, mas o câncer é... Tá, e aí a gente fala de Natália. A gente fala de Natália. Que é 35 anos, né? Uma autofísica brasileira, aqui no livro. Então, você se inspirou em quem pra falar de Natália? Pra contar a história de Natália. Eu misturei a ficção com a realidade o tempo inteiro. Na verdade, eu sou dramaturga, pós-graduada em dramaturgia, e aí eu montei uma ficção, um roteirinho com início, meio e fim. É uma heroína, a Natália é uma heroína clássica, que volta pro Brasil, hoje ela mora na Alemanha com a mãe, volta pro Brasil pra uma missão Chefex, uma parceria entre o Brasil e a Alemanha, e ela volta pra descobrir o que aconteceu, o que tá por trás da morte do pai, porque ela não aceita o resultado da investigação. E ali ela se apaixona por um piloto da Força Aérea Brasileira, Gatésimo. Você já se apaixonou por um? Não! Ainda não! Não, tá solteira, Miriam? Ai, não tô. Tem que aparecer o piloto, né, Miriam? Tem que aparecer. Um astronauta, né? Não, o astronauta fica mais difícil, porque aí ele vai e não volta, assim, não sei, demora a voltar. Astronauta, eu não tô querendo, tô querendo alguém que me puxe pra Terra. É, né? Olha, vem pra Terra. Ela é ligada, gente, num 220, é uma coisa impressionante. Um foguete. Mas é uma história de ficção. Com início, bem e fim, vocês vão se apaixonar. Tem tudo no meio. Aí eles chegam em São José dos Campos. Ela vem pro Brasil, pra São José dos Campos. O interior de São Paulo é um Brasil rico, tecnológico, né? São José dos Campos. A Sirius, Projeto Sirius ali em Campinas. Ela chega ali, embarca pra São Luís, chega em São Luís, eles tão queimando pneu, fazendo protestos, quilombolas, por causa que tem. Então, tem tudo na história. Tem romance, tem aventura, tem suspense, tem perseguição. Tem informação. Tem informação, muita informação. E de uma forma simples, de uma forma leve. Imagina. Agora, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Quando você estava em Minas Gerais, porque você nasceu em Minas Gerais. Você saiu de Minas Gerais e foi pro Rio de Janeiro com 18 anos. Isso. Você já imaginava tudo isso? Você gostava de tudo que girava em torno do mundo espacial, ou não? Ah, eu amo poesia e sempre gostei de olhar pra Lua, pras estrelas. Eu acho que eu sempre tive uma conexão. Sim. Sim. Na Feira de Ciências, o meu tema sempre era o sistema solar, Saturno, os planetas. Quando lançou aquele Pogobol, lembra? Eu fiquei louca com o Pogobol, porque ele parecia o Saturno. Gente, ela foi lá atrás agora. Lembrei disso. Lembrei do Topogijo. Lembrei do Topogijo. Gente, aqueles brinquedinhos eram uns fantásticos. Eu tô lançando um, inclusive. Nossa, nada do Topogijo com o mundo espacial. A Natália, na primeira cena, no prólogo, ela tá com um ET, um alienígena lilás na mão. E ele agora já existe, já tá registrado. Vou lançar até aplicativo. Pra ensinar pras crianças sobre astronomia. Então, você gosta de todo esse mundo espacial. Mas você também acredita que existe vida fora da Terra, em ETs? Eu acho que é loucura não acreditar, né? Porque imagina a gente tá sozinha. Nós somos um só sistema solar. São milhares de sistema solar. Imagina só a gente. Não é muita pretensão ter só a gente? Não é muito desperdício de espaço ter só a gente? Você já chegou a ver? Não, não. Não, nunca viu? Não. Eu sou muito sensitiva, muito intuitiva. Acredito que tem forças maiores. Nessa história mesmo, toda vez que eu engavetava o projeto, acontecia algo de extraordinário que me fazia tirar ele da gaveta. E eu escutava a história. Então, assim, eu abracei essa história e essa história me abraçou. Sim, tem. Eu acredito que tem uma energia junto comigo contando essa história. Então, talvez seja eu e esses 21. Talvez seja Deus. Talvez seja Miguel Arcanjo, né? Que protege tanto a aeronáutica. Eu não sei. Cada um acredita em uma coisa. Mas eu acredito que tem algo mais. Não sei se são alienzinhos, lilás igual que a Natália carrega de pelúcia. Mas eu acredito em energia, sim, claro. Não acredito que nós estamos sozinhos no universo. Para mim, não tem nem discussão isso. Entendi. De quando você vê quantas galáxias, quantos sistemas solares e a gente, quantos planetas. Por que só na Terra? Por que só, gente? Não seria muita pretensão? É, é verdade. Agora, vamos falar exatamente o seguinte. Você quer fazer... O livro já está em todas as livrarias. Você quer fazer esse livro chegar às mãos de quem? Nas mãos de quem? Eu quero popularizar ele. Você quer popularizar? Não tem alguém especial que você queira entregar? Olha, leia meu livro. Eu quero que o seu porteiro leia o meu livro. Maravilha. E que se apaixone por essa história. É isso. Eu quero popularizar. Popularizar é isso. Eu quero colocar... Eu quero esse público. Entendi. Nas escolas... A elite já tem. A elite, de certa forma, ela já está. É uma coisa já muito elitizada, essa informação. Eu quero deselitizar essa informação. Entendi. Mas nas escolas, você acha que faltam mais informações para as crianças? Falta. Em relação ao mundo espacial? Falta. É mais a questão. Vamos estudar os planetas? Pronto. Acaba ali. E nos Estados Unidos, né? Que a gente estava falando dos Estados Unidos. O que popularizou a NASA? Hollywood. Aqui a gente não tem isso, né? Não. A gente não tem. Até porque lá... Filmes lá são extraordinários, né? São incríveis. E eles fazem filmes como ninguém. Óbvio que aqui no Brasil nós estamos muito bem também no cinema. Mas lá em relação a todo esse mundo espacial, eles fazem muito bem. A gente tem que deitar para eles. Dão uma aula, né? Eles dão uma aula, né? Mas assim, eu acho que... Eu recebi uma foto recentemente. Alcântara virou leitura permanente em uma escola na cidade de Santa Inês. Oi, Santa Inês. No interior do estado do Maranhão. O que que o professor de ciência... O que é no Maranhão? Porque Alcântara é no Maranhão. Então, eles sabem dar essa importância. Eu acho que a gente aqui também precisava saber um pouco mais sobre Alcântara. Agora, olha a proposta, a cabeça desse professor. Ele quer fazer as crianças dele, os alunos dele, lerem o livro para depois ir conhecer a base. Para formar mão de obra para essa base. Então, vão ser... É uma outra geração. A gente está chegando com uma outra geração. A gente está formando mão de obra para trabalhar nesse momento que a gente está entrando agora. Porque desde a catástrofe em 2003 com o VLS, desde que o VLS explodiu, a base ficou parada. Não parada. Soltavam uma coisinha. Aconteciam testes, né? Ao todo são 36 foguetes que a gente fez até hoje, assim que a gente produziu. Mas ela está meio sucateada, no ostracismo. Ela não está em pleno funcionamento para o melhor espaço-porto do planeta, como essa base na França. Que a gente, todo mundo paga para lançar foguete de lá. Sim. É a nossa principal concorrente. Inclusive, o vilão de Alcântara é francês. Ah, então foi por isso. Não por acaso. É claro, é por curru na França. É a nossa maior concorrente. É. É a maior concorrente da França. É isso. Eles têm uma base onde todo mundo aluga para lançar foguete de lá. E tem mais dinheiro, né? Do que a gente. Não tem. Ai, eu acho que eles têm uma história tão complicada, né? Eu acompanhei essa polêmica da Amazônia, que não era árvore. Era minério, era diamante, era nióbio. Cada hora era uma história, né? Essa confusão que teve recentemente. Tá, mas vamos falar do dinheiro. Você fugiu da pergunta do dinheiro. Não fuja aqui, eu volto atrás. Não, eu não acho que... Quem tem mais dinheiro? A França ou o Brasil? Nossa, a gente é tão rico. A gente foi explorado. Tá, explorado e muito roubado, né? Porque olha o nosso solo. Tem minério. A própria França veio explorar. Olha a nossa base espacial. O melhor espaço-porto do planeta está fechado. Eu sou muito patriota, viu, gente? Vocês vão perceber isso. E por que o governo não investe em Alcântara? Vai investir agora. Tá, mas por que não investia, então? Essa é uma boa pergunta. Sabotagem? Será? Essa é uma excelente por quê? Porque tem um concorrente ali que não deixa? O que que acontece? Para ser aprovada, disseram que quem teria vantagem era para a bancada do PSL por conta do presidente Jair Bolsonaro, né? Sendo que ele tem 52 e o PT 56. E mesmo assim foi aprovada. Por que você acha que, então, nesse momento é uma questão de união de todos eles para que a gente pudesse realmente ser assim? Não, agora é a hora. Foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso. Agora é a hora e vamos sim soltar o nosso foguete pela primeira vez no nosso país e vai dar certo. Foi isso? Foi exatamente isso. No teu material de pesquisa você também analisou dessa forma. Não, eu sei de algumas outras reuniões que aconteceram por fora, assim. Entendi. Que você não pode comentar. Ah, eu acho deselegante. Mas assim, aconteceram reuniões entre o governador, que é do PT, e atual bancado. Então vamos... Até porque tinha uma segunda opção. Se vocês não fizerem, nós vamos para Roraima. Lá também é alto. Lá também é perto da linha do Equador. E o Maranhão vai perder. E vão perder o quê? Infraestrutura, vão perder estradas, vão perder porto, vão perder emprego. Vão perder cerca de um bilhão por ano. Entendi. Uma região pobre como é o Maranhão. Então assim, o Brasil é muito rico, mal administrado, muito explorado, corrupção. E aí é outro assunto que eu acho que... Você tem medo de falar sobre isso? Hoje não. Hoje não mais? Não. Mas quando envolve questões políticas, você é mais receosa, então. Eu prefiro não entrar muito, porque eu estou no quarto presidente da República, incontáveis ministros de ciência e tecnologia, inúmeros ministros da defesa, e eu vou continuar aqui. Quantos virão, sabe? Como diz o Manuel Bandeira, eles passarão, eu passarinho. Eu sou igual quilombo, gente. Eu faço parte do contexto. Eu virei uma ativista, é minha missão de vida essa história. Vai virar filme, já tenho três laudas de Alcântara 2. Se trocar o presidente amanhã, eu vou continuar aqui falando de Alcântara. Meu livro está aí. Se eu morrer, meu livro vai continuar aí. Então assim, eu estou no quarto presidente. Eu já passei por quatro presidentes. Essa história, essa assinatura começou no governo do Temer, não foi agora. Foi tudo preparado ali. Então no governo do Temer, o ministro da defesa, Joaquim Silvio Luna, que assinou todas as tratativas. Então eles estão continuando apenas o que aconteceu no governo anterior. O acordo da Boeing e da Embraer aconteceu por causa de Alcântara. Que maravilha, né? Mas é, gente, é uma historinha de dramaturgia, uma novelinha, tá? Não é essa coisa técnica que a gente fala. É uma história de amor, de romance, de aventura. Ficção científica, quase não tem escritores de ficção científica no Brasil. Eu estou aí ousando nessa jornada. E onde a gente encontra o livro? Livraria Cultura e na Amazon. Hoje na Livraria Cultura, acabei de sair de lá, de um lançamento. Exatamente, eu falei para ela, venha, vamos conversar, vamos bater um papo, né? Foi um sucesso lá, foi bem bacana, muito obrigada. Nosso tempo é curtíssimo, mas acho que a gente falou bastante, deu para esclarecer as pessoas em casa. A gente falou sobre um pouco de tudo, acho que os pontos mais importantes foram ditos. É verdade, quero muito agradecer a sua presença, agradecer também ao Maurício, querido Maurício, seu assessor, seu assessor também, que sempre está abrindo portas para todos nós que trabalhamos na imprensa. Você, jornalista, é o cara, você que é jornalista também sabe da dificuldade que a gente tem para chegar em todos os lugares e falar sobre tudo. Então, é uma dica, inclusive, para todos os canais aqui do YouTube e para a imprensa no geral. Vamos abrir espaço, inclusive, para as pessoas que falam de ficção científica, os jornalistas, nossos colegas. Abram mais espaço, não é isso? Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Dá um beijo, passa o teu Insta. Vou passar. Eu tenho um site, alcantaraoficial.com.br, alcantaraoficial.com.br, o Insta também é alcantaraoficial, alcantara.oficial, o meu é Miriam com M no final, Rezende com Z e Gonçalves, Miriam, Rezende e Gonçalves, tudo junto. Entrem lá, acessem, as próximas décadas, os próximos 20 anos no mundo será marcado por isso. O assunto é esse. Dá para comprar pelo site também? Site da Livraria Cultura. Hoje, agora, nos próximos dois meses, no meu ainda não. No meu ainda não. A gente está, por enquanto, só no site da Livraria Cultura e da Amazon. Livraria Cultura e Amazon, depois a gente vai abrir para todo mundo. Já está aqui embaixo. Já tem uma turnê grande aí, tá, gente? Já temos agenda em Ribeirão Preto em fevereiro, agenda em março em Curitiba. Palestras. Palestras vindo pela frente, já começamos as negociações, todas as tratativas. E se abram para o espaço, abram um pouquinho a cabeça para o novo, para o que está chegando, porque os próximos 20 anos no mundo o assunto é esse, a nova fronteira espacial. O Elon Musk, que está aí super popular, popularizando tudo isso. Vamos entrar nessa também, porque, ó, gente, é Brasil. Vamos vestir a nossa camisa. Vamos vestir a nossa camisa. E aproveitar também... Esse é para você. Ai, que maravilha. Obrigada. E você vai autografar para mim. Vou. E aproveitar também e deixar aqui no meu Insta. ArrobaLisaGomesRepórter, blog da Lisa e lisalevesolta.com.br. Entre em contato também com a gente para palestras também. Se vocês me quiserem para palestras, fiquem à vontade, tá bom? Deixa... Que tal o telefone de contato? Liga para a gente. Beijão. Clica no sininho, hein? Não esquece, não. Compartilha. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.